O que é isso na minha mão, Spockers? Tá brincando que você dropou! Eu tropei o quê, Spockers? Diga-me imediatamente! Senhor, não chega muito perto, tá? Por quê? Mas se o senhor colocar o cálice ali, o dono daquele negócio ali, ele vai sentar ali e vai falar pro senhor. Não vai não, meu amor. O Hippie Indra? Exatamente. Eu já o derrotei uma vez, Spockers. Posso derrotá-lo de novo? Vai lá, senhor! Então senta a espadada nele! Será que a gente tenta, Spock, enquanto a gente precisa esperar a boa vontade do nosso querido gatinho ali? Sim, vai lá. Só que eu vou ficar aqui, ó, torcendo. Vamos lá, Hippie Indra. Venha até mim imediatamente. Ele tá lá, senhor! Hippie Indra, o meu nome é Portgas de Souzones, mais conhecido como Renan Calvones. E eu vim até aqui para me tornar finalmente um imperador dos mares, um Yonkou. E agora é o meu teste supremo. Spock, preste muita atenção. Três, dois, um e... Fugir! Brincadeira, Spockers. Apenas paralívio cômico. Shuriken de floco de neve! Vai, Floquinho! Você é bastante resiliente, não é verdade, seu tal de Hippie Indra? Shuriken de floco de neve! Eu vou conseguir. Pelo bem da minha tripulação, pelo bem dos guri. O quê? Você está preso? Venha até mim, eu me recuso a derrotar o oponente preso. Eu estou cansando, Spock. Droga ele. Não desiste não, desiste não. Ele negou o meu ataque. Eu estou apenas dizendo que estou cansando. Não quer dizer que estou próximo de morrer, Spockers. Respeite a resiliência de seu capitão. Bom, estou respeitando. Domínio da nevasca! Oh, senhor! Vai lá! Já viu algum frio tão intenso? Este é o inverno que você jamais esquecerá, Hippie Indra! Trouxe um casaco. Que pena. Essa batalha pode demorar um pouco mais do que você está pensando, Spock. Recomendo que você vá pegar uma pipoca. Estou aqui, senhor. Estou aqui, ó. Vou até embrazar a dança. Você está dançando, Spock? Conte para as próximas gerações. A dança, a música, a canção sobre quando o capitão Calvones batalhou no um contra um contra essa divindade. Spockers, o ar está ficando cada vez mais gelado. Está difícil de respirar. Mas eu não desisto. Afinal, se eu desistir, Spockers, que exemplo eu vou estar passando para a minha tripulação? Você cometeu o pior erro da sua vida, senhor Hippie Indra. Você deixou eu me curar. A sua única chance de você ganhar essa luta acaba de ir por gelo abaixo. Ah, entendeu, entendeu. O quê? Ele se curou? Ele possui duas formas? Possui. Agora é onde o bicho pega e a mãe não chora. Como que é? O filho chora e a mãe não vê. O quê? O que foi isso? Droga. Patético! Patético! Nunca duvidei. Peguei ele no ar, você viu? Volte para dentro, Hippie Indra, seu patético! Nossa, a batalha não terminou! Spockers, ele está me dando um trabalho maior do que eu pensei. Seria obrigado a usar o meu combo absoluto. Prepare-se, Spockers, porque o que você vai ver agora é o ataque máximo de gelo de Capitão Calvones. Ah... 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 Zero absoluto! Ah... 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 O quê? Onde ele está? O quê? Ele fugiu. Acho que ele fugiu do senhor, viu? Não é possível. Não é possível que ele fugiu de mim. Uma divindade dessas, Spock, exige tempo. Eu não estou acreditando nisso, Spock. Eu acho que ele falou, ah, demorou muito e fugiu. Isso, Spock, seria medo ou respeito? Respeito, senhor. Bom, eu me sinto no direito de usurpar esse trono dele aqui. Eu sou praticamente um Yonkou, o Imperador do Mar. Na próxima eu vou dizimar a raça dele antes que ele possa fugir pra mostrar de fato com quem ele está lidando. Eu sei. É?